Toul, não acredito nesse seu plano. Mas esse é o melhor plano de todos. A mamãe está cheia de vestidos e perucas. Que ela usa para entreter seus clientes. São coisas que vou pegar emprestado da mamãe? Sem ela saber, é claro, eu vou ficar deitado aí no chão. Daí, a Jane vai chamar a mãe dela. Então ela vai ver o Jorge fazendo respiração boca a boca comigo. O que acham disso? Acho que ela vai sentir nauseas. Eu também. Tá maluco se acha que vou colocar minha boca em você? Não vejo nenhum problema em beijar alguém. Vai dizer que nunca beijou a Jane? Acho que nossa vida íntima não é da sua conta, tru. Claro, isso convenha a vocês, não é mesmo? Não vou participar dos seus planos malucos. Prefiro ser salva-vidas de forma honesta. Ah, quer saber? Eu prefiro fazer isso com o salva-vidas mesmo. Além do mais, o Jorge deve ter mau hálito. Certo, o que foi que aconteceu agora? Ela estava dizendo que sua filha Azuzila se assustou com o palhaço. E ele estava no... Ah, devem estar falando daquele palhaço que estava com o troll, né? Sabia que isso tinha que ser coisa do troll. Ora, até aqui o primo tem brincadeiras divertidas. Brincadeiras de sujeito ser muito sem graça. Azuzila furiosa. É, parece que nem durante as férias. Esse sujeito desiste da sua maior atividade. Aborrecer os outros. Mas não vamos deixar esse idiota estragar nossas férias. Vamos ignorar ele. Ignorar aquele cara? Vai ser uma tarefa difícil. Steffin, você está um gato vestido assim. Não acredito que me fizeram andar de fio dental. Seu piu-piu pode ser pequeno, mas você tem uma bundinha sexy. Acho que deveria ter ficado em casa. Puxa vida, é a coisa mais ridícula que já vi na vida. Concordo. E é muito estranho dois garotos se vestirem de meninas. Estamos falando de você. Por acaso vai posar preguei magazine? Emprestamos nosso fio dental pra ela usar. Achamos que ele ficou bastante sensual. Essa é a sua opinião, mas a nossa é bem diferente. Olha, tudo bem que o físico e o pau dele deixem a desejar, mas dêem um desconto pra ele. O coitado está com a autoestima baixa. Temos que ajudá-lo. Do jeito que ele está agora, é mais fácil ele ser fodido do que comer alguém. O que foi que eu fiz para merecer isso?